Para mim, carro tem que ter potência, elegância e conforto. E sabe aquela dúvida se eu vou de SUV ou de esportivo? Vou de Cretan Inline. Abrir o teto solar. E o Cretan Inline tem três modos de direção, normal, eco e esporte. Agora bora acelerar. Com motor 1.0 exclusivo turbo, o Cretan Inline vai de 0 a 100 menos de 12 segundos, e me permite fazer ultrapassagens seguras, porque eu tenho controle de tração e estabilidade eletrônica. Além da câmera para monitoramento de ponto cego, que aparece no painel com todas as informações toda vez que eu dou acerto. O Cretan Inline é um carro super tecnológico, é o carro ideal para quem não abre mão do conforto no dia a dia, mas também não dispensa performance e segurança na hora de pegar a estrada. E assim fica fácil de entender porque as pessoas dizem que o caminho é mais importante que o destino final. DichoKK dá para colocar o mundo lindo. E aí E aí E aí E aí E aí